Fala pessoal, tudo bom? Já ouvi que falar de mais um super lançamento da RinoD, né? Na verdade foram três da Perfumaria. Ontem eu falei um pouquinho desde aqui, ó, que é o Spot Sucate. Se você não assistiu o vídeo, vou deixar aqui no box de informação. Assista lá que tá bem legal, certo? Hoje eu queria trazer o Spot Sucate masculino, mas eu não consegui ele ainda. Está em pauta na minha franquia. Mas então eu vou falar desde aqui, ó. It's me, então, certo? Mas antes eu vou pedir pra você que não é inscrito no canal, se inscreva. Você que gosta da RinoD, gosta de saber das promoções, dos lançamentos e das novidades, tudo antecipadamente. Se inscreva no canal, deixa aquele like pra ajudar. E ativa o sininho das notificações pra não perder nenhum vídeo, beleza? E a caixinha deles aqui, então, ó. It's me, Ice, que eu tinha esquecido de falar, né? E aqui fala assim, ó. Uma fragrância moderna, jovem, descomplicada e masculina. Criada a partir do arco de Frozen, um dúo de ingredientes gelados, menta piperita e salviaque, que juntos provocam a sensação de frescor extrema. Uma fragrância que promete te conquistar. Será mesmo? O caminho olfativo dela, então, é aromático fresh. E como é de costume da RinoD, né? Não podia ficar de fora isso daqui. É aquela explosão, né? A fragrância de ser bem forte na saída, né? E aqui a explosão é algo bem gelado já, que te lembra, é a gosto dos seus sentidos pra algo bem gelado, como se fosse gelo, na verdade. É uma explosão refrescante bem gostosa, bem gelada mesmo. Pro tempo de calor deve ser delicioso esse perfume. Não sei se pode colocar na geladeira, mas se pudesse, se a RinoD tivesse feito essa proposta, seria extremamente gostosa. Mais ainda, né? E depois, então, esse perfume praticamente não tem evolução nenhuma na minha pele. Ele sai dessa refrescância que lembra muito gelo da saída dele, né? E depois ele fica levemente adocicado, mas é um adocicado que lembra muito piper. Menta, misturado com piper. Então, fica levemente adocicado assim e sempre refrescante nessa vibe de gelado. Então, é um perfume muito agradável, muito gostoso e pra dias de calor, sinceramente, é muito bom ele. A projeção dele, a fixação dele, então, foi um pouco menos do que de costume, né? Na verdade, isso é normal até, porque perfumes frescos, cítricos, tendem a ficar menos na pele. Porque as moléculas são mais volátil, então eles evaporam mais rápido. Aqui ele teve uma projeção mais ou menos de uns 50 minutos, 40, 50 minutos. E depois fixou por 3 horas, 3 horas e meiais na pele. Isso forte. Daí, depois ele fica mais suave, mais rente a pele e continua por mais um bom tempo aí. Então, é um perfume gostoso, como eu falei. Se você gosta dessa vibe de gelado, de fresco, vai gostar muito dele. Um ponto negativo desse perfume que eu achei, particularmente, é que ele é muito forte. Tipo, ele tem essa refrescância gostosa tudo, mas eu achei ele um pouquinho forte demais. Então, se você ainda curte perfumes muito forte, muito cheguei, pode ser que você não curta isso aqui, então. Certo? E esse aqui, então, é o H-Man Ice. Super lançamento que veio aumentar o Porto Forte da Rinodena. Perfume simples, que não tem muita evolução, mas é um perfume gostoso. Perfume gelado até, né? Para homens simples, descomplicados, que gostam de fragrâncias nessa vibe aí, frescas. Então, é isso. Espero que vocês gostem do vídeo de hoje. Deixe aquele like para ajudar. Se ainda não me segue no Instagram, vou deixar aqui no bloco de informação, é arrobaeico. Me segue lá. E diz aí o que vocês acham desse H-Man Ice, então. Certo? Até a próxima, então. Tchau.